Em Rolim de Moura, na tarde de quarta-feira, dia 16, foi registrado um acidente de trânsito na Avenida 25 de Agosto, envolvendo duas motocicletas, uma Honda Fan CG150 cor preta e uma motoneta Honda Bis Vermeira. De acordo com as informações, as duas motocicletas seguiam pela Avenida 25 de Agosto, sentido ao centro da cidade. Porém, a motociclista da Bis ligou o pisca sinalizando que iria adentrar à esquerda na rua Jamari e freou a moto para a realização da conversão. A motociclista da Fan, que seguia logo atrás na tentativa de desviar de um veículo, acabou se chocando contra a motoneta Bis, com o impacto acabando caindo ao chão e se ferindo. O corpo de bombeiros foi acionado e compareceu ao local, prestou os atendimentos de primeiros socorros às vítimas e encaminhou para o hospital municipal. Segundo os militares, as mulheres sofreram apenas escoriações pelo corpo. A polícia militar também foi acionada e compareceu ao local para os trabalhos de praxe. Obrigado. Obrigado.